Salve rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal aqui da CB Skate Shop, eu sou o Marco e hoje o vídeo aí que a rapaziada tá gostando, novidades da semana, essas são as novidades que chegou na última semana aqui na CB Skate Shop, então vou mostrar pra vocês, pra você conferir qualquer um desses produtos que eu vou mostrar, é só acessar o site, o link tá aqui na descrição e tem esse cupom aqui que a gente dá um descontão pra você na sua compra e lembrando também que agora tem cashback no nosso site rapaziada, ou seja, no nosso site tem lá as informações do cashback, tudo que você comprar volta um valor pra você gastar no futuro aqui na CB Skate Shop, então vou começar mostrando o vídeo aqui pelas rodinhas slimes rapaziada, essas aqui são as rodinhas clássicas aí, é uma marca que faz parte do grupo NHS, é a Santa Cruz antigas aí, as slimes, elas são geralmente mais largas, rodinhas 56, 58mm, porém com a dureza mais macia, 99, 97A, tem vários modelos com níveis no site aí ó, verde, branca, azul, tem um monte de modelo, acessa o site e confira, tá? Isso aqui é indicado aí principalmente pra skate old school, skate pra bowl mais largos aí, pra você que gosta de uma roda macia e agora eu vou mostrar pra vocês truque independente rapaziada mano, vocês não estão entendendo rapaziada olha o que chegou pra gente ó, collab independente e primitivo esse daqui não dá nem pra usar mano, isso aqui é pra deixar à disposição na sala de casa que isso aqui é uma obra de arte, modelão aí também do Glenn Taylor aí ó, Rai também, mano tem vários truques da Indy, só que tá cheio de truque independente só entrar no site e conferir o melhor preço mostrar aqui pra vocês um pouco de camiseta que chegou, novidades coleção verão da Gleasley a gente tem promoções aí de camisetas também e essas novidades isso vai ser assunto do lançamento, tá? camisetinha boa, da hora só com o login da Gleasley, tem outras cores também disponível DigiK também, coleção nova da DigiK no site camisetinha ó, só login, nada nas costas, tem outras cores camisetas disponíveis do P até o 3GG, hein? tem várias marcas, vários modelos ó, a mesma da Gleasley e uma outra cor mais básica, na pretona DigiK ó, aí veio roxa veio a preta com detalhe rosa a branca com azul e como vocês podem ver tem várias no site camisetas do P até o 3GG tênis, novidades Lakaia, hein? ó os boots da Lakaia que chegou cor nova esse daqui é o modelo Sheffield esse é o Bristol ó que louco azul marinho com vermelho, solado no marrom e agora o Griffin ó que louco de cor, com detalhe azul muito naipe todos os tênis, independente da marca todos os tênis, independente da marca Fred Gratis pra todo o Brasil tem várias marcas só acessar o link aqui no site e conferir o tênis é Fred Gratis pra todo o Brasil e mostrar agora pra vocês o Sheffield School Rei Sui, Clássicos Santa Cruz Natas, Clássico ó, Rato, Gato Roscoff tem uns outros modelos aqui também ó o clássico Screaming Hands do Salva ó Dressing mano além desses clássicos da Santa Cruz a gente tem Power Peralta e inúmeros outros lá pra você montar o seu Old School com uma rodinha Slime ou com uma rodinha Power Peralta ou com outras marcas Alva que a gente tem aí no site K9 também dá uma conferida nas peças Old School no site e por último essa coleção da Huff últimas peças, hein quase 70% já vendido aí da coleção 420 da Huff rapaziada muito louca as camisetas, ó mano, olha essa camiseta, rapaziada tie-dye olha a estampa estampa em alto relevo, ó encosta aí encosta na câmera, ó ó alto relevo muito louca essa é quem é da natureza essa é quem gosta de acampar ficar na praia fazer aquela sessão de skate bem suave essa é a coleção 420 da Huff ó, tem vários modelos da Huff no site, rapaziada dessa coleção então assim, ó cola no site que tá tendo, ó essa faz parte essa 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 tem vários modelos da coleção 420 acessa o site cbskateshop.com.br a gente entrega pra todo o Brasil rápido você que é daqui na região de São Paulo você pode retirar na loja no outro dia ou até mesmo no mesmo dia dependendo do horário a gente tem entrega rápida pra todo o Brasil usa o cupom que você vai ganhar um super desconto no nosso site e é isso acessa o site agora e confia essas novidades e inúmeras outras que tem aí no nosso site e aí e aí e aí